não demora, não mostra rápido tem nada, é uma chatinha aqui bora pichar bora bora ai vai tá ficando é ele vai vai tá bom bora 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 sol nossa está pretinho, já tem canando de ig maneira melhor vamos embora ué ué eu deixei aqui meu carro é prato, olha só o jeito que meu carro é prato O pneu do meu carro tá com a praça. Jesus, o que que é isso? O que que aconteceu, gente? Oh, meu Deus do céu, não tem condições a coisa dessas, não, meu Deus. É, papai, eu vi duas meninas pichando no sofá e foi pra lá. Foi pra lá? Oh, meu Deus do céu. O que que eu arrumo agora, então, gente? Meu Deus. Ali duas meninas ali, ó. Foi ela, papai. Foi aquelas meninas ali? Olha, pai.